boa noite gente boa tarde gente quero deixar aqui a minha indignação olha aí gente eu vi uma lavoura de milho andei 10 quilômetros do meu carro gastando gasolina vai pegar uns milho para pedir para esses produtor de milho a hora que for plantar milho comprar uma semente de milho boa semente melhor desse jeito nós estamos tomando prejuízo olha aí vocês vê não tem condições olha a situação do milho queria fazer um cural malemar vai dar pra fazer o cural olha aí faz com nós não gente planta um milho bom uma semente mais cara para a hora que nós for pegar milho nas roças ter um milho melhor tá bom gente faz com nós não bom tá bom tá bom tá bom